Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Vai no reguinho! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother! Fiz o seu casamento aí, meu querido! Fiz o seu casamento aí, meu querido, saudades de Tino, brother!